Uma história de amor triste me chega Transforma em letra, um pai desesperado, a mãe sumida Um pivete que não sabe o que é a vida É engraçado o amor, nos dá os bons momentos, mas deixa o rancor Pô, você acabou com a minha vida, tá tudo acabado, esquece, esquece, esquece Calma, calma, calma Estou sofrendo aos 26, doente, largado, olha o que me fez Te dei amor, te dei carinho, pra você, Ana, me deixar sozinho As manchas no meu corpo são constantes, agonia e depressão me tomam a todo instante Quero você ao meu lado, quero você, vem ficado Um baseado acalmador, e já me deixa mais próximo do Senhor Aqui na terra tenho mais três ou seis meses, sei lá, não gosto de pensar Me sinto só, cheio de dor, volta pra mim, peço por favor Vejo seu rosto em todos os cantos Nessa semana fiquei internado, você sabe de mim, sabe do meu estado Estamos com a dor, o resto da vida, com o sangue sujo, da despedida Deus, me deixe me ver Deus, comigo por quê? Enquanto eu lamento, você ignora Nosso filho é o elo, exige a volta A falta da mãe, ele implora Pra doença me levar, Ana, não tem hora Vem, fica com a gente agora É um pai, um filho com glória Tempo frio, trovoada Coração partido Vem, fica comigo Me sinto só, na garganta um nó Já me dá vontade De partir pro pó Nesse quarto, desespero Respiro seu cheiro Vem, mata meu anseio A noite caiu A saudade me mata Me lembro Sofro com as madrugadas Seu cabelo Sua cor Ana, vem Volta, por favor Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Em todos os cantos Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Em todos os cantos Noite de insônia Lembra você O seu top Que o seu beijo Amo você Quando envelhecer Não se esqueça de mim E nem dos bons momentos Naquele jardim Peço ao tempo Que te traga E me faça Mais feliz Peço ao tempo Que me dê tempo É É o bem que se quis Vejo você Em todos os cantos Te quero Te tenho Em todos os sonhos Amanhã Quando clarear Vou tentar levantar Vou caminhar Quero a brisa Antes da desmedida Quero ver o sol E falecer Naquele lençol Cor de azul Que lembra o mar Lembra você E já me faz chorar Só esse mês Perdi 10 quilos Mana quando eu for Cuide Do nosso filho O nosso moleque Tá lindo pra vida Não quero que ele veja Seu pai Nesse milho Ribas Boas lembranças Ficarão Nossa ida Ao play center O lanche Das tardes sempre, aquele banho De mangueira aos domingos Filho, já te vejo sorrindo Adeus Seu pai te adora Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Em todos os cantos Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Vejo seu rosto em todos os cantos Em todos os cantos Legenda por Sônia Ruberti